Olhem para os olhos da Limestone Pie. A Mai e o Pa podem ser os donos da Quinta, mas sou eu que a giro. Atravessas o meu caminho e... Sim, Capitã Resmungona! Ninguém vai mexer na tua preciosa mina. Nem com a Grande Rocha. Todos os pónis devem afastar-se da Grande Rocha. Pronto, já estás contente?